Imagina que você tivesse o poder de tirar do governo todos os corruptos de uma só vez, promovendo assim o saneamento das instituições, sem contudo atropelar a democracia. Como seria? Hoje eu vou mostrar pra você como isso é completamente possível e viável. Então vamos começar por uma ideia. Segundo a teoria geral do Estado, quando o território é tomado pela primeira vez, o povo juntamente com as forças armadas são os dois primeiros personagens em cena para a construção de um novo país. A democracia então é apoiada nesses dois pilares e apesar da confusão de muitos, é só a partir daí que temos o surgimento do Estado e por consequência das suas instituições. Então é um erro a concepção de que as instituições representam a democracia, uma vez que o povo é anterior, portanto todo poder emana do povo. É sempre a vontade popular que orienta o próprio destino. Há algumas décadas sofremos o ataque do marxismo cultural, que é uma filosofia ateísta. Este ataque se fez através da religião instrumentalizada, da cultura, da sexualidade, dos valores, enfim. O seu objetivo foi a implosão das bases da sociedade ocidental e a substituição da figura de Deus pela figura do Estado. Uma das estratégias do marxismo é o emparelhamento das instituições, ou seja, a tomada de espaços. A Constituição de 1988 foi escrita por socialistas. Sim, a nossa Constituição foi escrita de modo a abrir várias possibilidades de interpretação que favorecessem a ruína nas instituições. Significa que você é enganado por um grande teatro. Afinal, você já viu algum político realmente ficar preso e pagar pelos seus crimes? Atualmente sabemos que o Senado, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal são completamente tomados por bandidos e que se utilizam das brechas da lei para manter o mecanismo funcionando. Então, qual eficiência há em você pedir para o chefe do judiciário ou do legislativo saírem? Leva muito tempo para você conseguir tirar. Cada um que cai, entra outro no lugar. O problema não são os chefes dos poderes, mas toda a instituição. Vamos pensar de maneira mais eficiente? Há sim uma maneira de promover uma limpeza em todas as instituições. Se chama intervenção militar. Mas calma lá, não é ditadura como a mídia costuma tentar emplacar esse rótulo. Não estamos pedindo a I-5, nem o artigo 142 que tiraria o atual presidente. Não se prenda a pedra de tropeço que pode ser o legalismo, pois o povo pede o que o povo quer. Sim, o poder emana do povo, lembra? Não queremos fechar o judiciário nem o legislativo. Isso sim seria antidemocrático. Queremos apenas que os bandidos sejam retirados e julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Na intervenção militar, mantendo o poder executivo, todos os bandidos lesa-pátria são julgados de maneira sumária e técnica. E são abertas novas eleições para o legislativo. Pleiteamos também a abertura de concurso público para o STF. Na intervenção militar, mantendo o atual chefe do executivo, poderemos inclusive corrigir a Constituição nos pontos que são explorados pelos corruptos. Como por exemplo, a questão do aborto, a prisão em segunda instância, o desarmamento civil, etc. É isso aí. Você entendeu. Ninguém quer ditadura. A pauta única é a senha que o exército precisa para entrar em ação e perceber que o povo amadureceu. Mas ele não pode entrar em ação sem o apoio do povo. Pois isso, perante a corte internacional, seria golpe militar. E o que se quer é a legítima intervenção popular. O povo intervém usando o exército como bisturi. Para isso, lugar de pedir intervenção militar não é nas praças, nas ruas, nas avenidas, mas sim na porta de quartel, com pauta única, uma só voz. Intervenção militar com Bolsonaro no poder. A simples presença por dias seguidos, como na primavera árabe que o povo ficou 18 dias nas ruas, já é registrada pelo Estado-Maior, sem que você precise assinar nada. Não assine nada em uma manifestação pedindo intervenção. Apenas vá com seu coração patriota e a vontade de garantir para os nossos filhos a liberdade. E aí, que tal você compartilhar essas ideias com quem você acha que deveria ouvi-las?